Uma boa forma de você saber se aprendeu o que você leu é se você consegue falar sobre aquilo depois. E se você percebe que ainda ficaram ali algumas lacunas, volta no livro e lê de novo. Vocês têm alguma dica pra absorver mais conteúdo? Porque muita gente pergunta, nossa, como é que você grava tudo que você lê? E é óbvio que eu não gravo tudo que eu leio, eu só falo que eu gravei. É diferente. Aí vocês acham, né, ouve aí que eu falando e pensam que eu gravo tudo. Funciona. Mas vocês têm alguma técnica pra isso que vocês usam? Como é que vocês gostam de ler um livro de cada vez? São vários? É, então, eu leio um livro de cada vez. Eu prefiro focar num livro, termino, leio o outro. Eu tenho tempo pra isso, então beleza. Eu geralmente leio um livro por vez, eu não fico... Porque o que acontece comigo? Eu misturo as histórias, cara. Eu começo a ler um livro, eu falo, ué, mas cadê aquele cara? Eu falo, ué, tá no outro. Então eu prefiro ler um só. Então eu fico muito confusa mesmo, então eu prefiro ler um livro por vez. E o que acontece? Como absorver melhor a leitura, né? Eu acho que cada pessoa, ela encontra um jeito. Eu acho que isso é muito pessoal. Tem gente que vai ter mais facilidade em absorver se ela fizer anotações. Tem gente que tem mais facilidade em absorver se ela lê em voz alta. Pra mim, ler em voz alta funciona muito. Outra coisa que eu faço, e aí eu tô falando de técnicas que eu uso, né? Pessoal, que eu fui vendo ao longo da minha vida que funcionavam comigo. E que eu pensei, putz, se funcionam comigo, pode funcionar com outras pessoas. Eu sempre faço um resumo do livro depois que eu li, ou do capítulo, que eu acho que isso fica mais fácil. Mas eu não faço esse resumo e escrevo. O que é que eu penso? Deixa eu ver se eu entendi mesmo isso aqui. Eu vou explicar, como se eu estivesse dando uma aula sobre aquele livro. Então eu li o capítulo, termino de falar, então, nesse capítulo, o autor fala isso, 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 isso. Qualquer gênero. Inclusive, gênero literário mesmo, literatura, romance. Eu faço isso. Então, quando você explica pra outra pessoa, você tá revivendo aquilo ali. Então você, de certa forma, memoriza. É grifar as partes que você gosta. Outra coisa, é fazer pesquisa. Exatamente o que o Raul falou, que fez, e que mudou completamente a percepção dele. Olhos de ressaca. Porra, não entendi. Grifa aqui, depois tu vai lá e pesquisa, que tu vai entender melhor. Então, assim, eu sempre falo que o livro, ele existe pra ser, de fato, explorado. Você tem que usar e abusar do livro. Tem gente que lê livro meio que nojinho, né? Ah, eu não posso marcar a página. Mais gente. Não, o meu livro, ele sai fodido depois que eu termino de ler. Sai a capa mole, sai todo virado, eu risco tudo, anoto. Mas, enfim, eu realmente mergulho naquilo ali e eu vou vendo de que maneira eu consigo aprender, apreender o que eu leio, né? E eu acho que a forma de você fazer isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que faz pequenos resumos depois que faz uma leitura, faz anotações. Agora, pra mim, o principal é o foco e a determinação em fazer aquilo, né? Porque se você tá lendo o livro aqui, mas a cabeça tá em outro lugar, se você não tem a concentração do Dostoyevsky na Sibéria pra ler o livro, e você fica ali o tempo inteiro, ah, eu tô lendo, mas tô pensando nas notificações que estão chegando aqui no meu WhatsApp, você nunca vai pegar aquilo ali, de fato, você nunca vai aprender. Você vai se trocar. Terminar a página e nem lembrar o que foi dito. É uma leitura passiva que você faz, né? E a leitura, ela tem que ser ativa mesmo. Você tem que ler, você tem que explorar pra que você, depois que termine aquele livro, você fale, bom, consegui dominar isso aqui. E dominar que eu falo não é, tipo, pronto, agora eu sou doutor nesse assunto, não, é dominar, compreendi, entendi, eu consigo falar sobre isso, né? Eu acho que uma boa forma de você saber se aprendeu o que você leu, é se você consegue falar sobre aquilo depois. E se você percebe que ainda ficaram ali algumas lacunas, volta no livro e lê de novo. Eu sou muito a favor de reler livros. Eu acho que muitas vezes acaba sendo mais importante, a depender da leitura, você reler um livro bom do que você ler um livro novo. Às vezes, esse caminho pode ser muito útil. E aí você, sempre que você faz uma releitura, você lê de uma forma diferente. A sua percepção é completamente diferente. Quando eu li Alice no País das Maravilhas, há muito tempo, a minha visão daquilo ali era uma. Depois que eu reli, já adulta, eu falei, caraca, mas não é nada do que eu tinha entendido, não era nada daquilo. Eu pensava, pô, tem uma galera muito louca aqui. Certamente usaram o LSD pra escrever aquele livro, mas é isso, né? Então, a percepção muda, a maturidade faz com que você vá enxergando as coisas de outro modo. E aí você voltar no livro que você lê o que te marcou, certamente vai te trazer uma nova percepção, uma nova conclusão, muitas vezes, daquilo que foi lido. Então, eu acho que a releitura também é muito importante. E, enfim, existem muitas técnicas de memorização, existem muitas técnicas de você absorver o que foi lido. Eu acho que você tem que encontrar o que funciona melhor pra você. Algumas pessoas falam, ah, talvez fazer assim, eu tento e não funciona comigo, mas o que eu faço dá certo, então, você vai encontrando ali. Mas o principal é o gosto, é assim, é pegar o gosto pela leitura e a grande ideia que você precisa ter é que o esforço é de sentar na cadeira, sentar a bundinha na cadeira e ler, né? Muita gente pergunta pra mim, como criar o hábito da leitura? E eu falo, cara, hábito nada mais é do que repetição, né? Você cria o hábito de alguma coisa quando você repete essa coisa, você vai pro trabalho todos os dias. Uma hora você esquece o ex, você sabe chegar lá, porque o seu cérebro já programou aquilo, E chega lá até no automático, às vezes, no fim de semana, por exemplo. No automático, você nem sabe que tá indo, exato, você nem tá indo e vai. Então, assim, hábito é repetição. Se você quer construir o hábito de qualquer coisa que seja, você precisa fazer. Com a leitura não é diferente, pra você adquirir o hábito da leitura, você precisa ler. E aí, você senta a bunda na cadeira, abre o livro e lê. Esse é o tutorial. O próprio Nicolas Carr, ele dá uma explicação bem simplificada disso, mas funciona pra entender. Ele diz que existe a memória de curto espaço, né? Memória de longo espaço, short term e long term. A memória de longo, a memória longa, é aquela memória em que pensamos quando pensamos em memória. Tudo o que você lembra, tipo o nome dos seus pais, o nome que você mora, aquelas coisas que fazem com que você seja você. Só que existe a memória de curto termo, né? A memória de trabalho, que eles chamam de aquelas coisas em que você tá pensando agora. Tipo, eu tô pensando nisso agora. Então, pra que você aprenda algo, ou você pense em alguma coisa, essa coisa tem que entrar na sua consciência nesse instante, né? Depois ela some. O que acontece é que a gente só aprende alguma coisa quando essas memórias de curto prazo, elas viram memórias de longo prazo. É como se fosse uma gotinha que cai no oceano da sua memória longa, né? Só que se você estiver, por exemplo, estressado, é por isso que quando você estuda estressado, você não lembra de bosta nenhuma. Quando você tá com sono, você não lembra de nada, coisa nenhuma. Quando você tá ansioso, ou seja, quando você quer ler rápido, você vai lembrar muito pouco daquilo. Porque a sua memória de curto prazo, de trabalho, ela está, digamos assim, estressada. Ela tá tentando entender, e você tá lá, vamos, vamos, eu quero ir pra próxima página. Você tá ansioso. Então a memória fala, tá bom, então eu vou pra próxima página. E foda-se então, entendeu? E lá, lá, aquilo ali, e aquilo some. Não é porque eu ficava com isso também, cacete, mas eu li esse negócio, como é que eu posso não lembrar dessa porcaria? Então, o ideal, por isso que eu volto, né? Volto a falar, o ideal é você de fato ler devagar, e o que a Mari falou é, a de reler, ele fica pior. Porque é, tipo, descartável mesmo, entendeu? É, pra você ler e esquecer que aquele negócio existe. Você pega um livro bom, você relê, você fala, cara, como é que eu não peguei isso aqui? Como é que eu não peguei isso aqui? E você vai se sentindo mais inteligente, né? O que acontece? No começo, isso é muito difícil. É muito difícil você não ler nada, e você começar a ler, né? Eu digo, é difícil mesmo. Por exemplo, eu lembro de quando eu fiquei feliz quando eu li o Harry Potter. Eu consegui ler o Harry Potter, e eu falei, cara, eu sou um leitor. Eu fiquei todo feliz. É aquele livro, pô, ó, isso aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, 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 complica, porque você não tem vocabulário mesmo, entendeu? Você não tem referência. Então, assim, quando eu fui reler, no caso, eu peguei um monte de referência mitológica que eu não peguei no começo, entendeu? Então, o que acontece? Vai ser mais difícil no começo. Um livro que eu adoro, assim, que eu recomendo enfaticamente, O Médio e o Monstro, certo? Porque é um livro de 100 páginas, é um livro que tem aventura, tem tensão, tem suspense, mas ele também aguenta e melhora com releituras. Você lê aquele negócio e fala, ah, entendi, tem toda uma metáfora da natureza humana, do bem e do mal. Não é uma coisinha, entendeu? Então, é um livro de um escritor universal que é acessível a qualquer um, qualquer um daquele negócio. Eu vou ler esse daí. Demora um pouquinho, sabe? Pode demorar um pouquinho, mas você consegue ler. Então, no começo, pra mim, foi muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu anotava. Então, cara, eu hoje só consigo ler anotando, entendeu? Então, assim, eu leio o livro. Anota assim ou bloco de notas? É, desculpa, no notebook. Porque eu sou... Eu gosto de anotar também. Eu não consigo mais escrever. Eu anoto tudo. Eu faço comentários, que surgem na hora, entendeu? Mesmo com ficção. Porque essa é a forma que eu consegui encontrar pra que eu leia melhor. Nem todo mundo vai ler assim. Eu acho que isso é muito individual mesmo. Depende, né? E eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo. Mas isso é mais pelo meu trabalho, eu acho. Porque meu trabalho exige que eu leia muito. Só que, às vezes, enche o saco o que eu preciso ler. Então, eu enfio leituras. A paisana ali. E eu também enfio leituras sobre o livro. Então, por exemplo, eu vou dar aula sobre crime e castigo. Então, eu leio outros livros. Eu leio artigos. Aí, eu acabo vendo uma coisa interessante. Acabo vendo outro livro. Tá vendo com o assunto. Então, eu sou assim. Eu funciono nesse vai e vem, né? Mas há pessoas que são como a Mari, por exemplo. Nenhum livro só.